Ouvir a peste e descansa, sem pressa e igual Dizeria nas tantas folhas, no pastiçal já canteado Que a pênula foi jogado, apontando os nossos corpos Dizeria nas tantas folhas, no pastiçal já canteado Que a pênula foi jogado, apontando os nossos corpos Dizeria nas tantas folhas, no pastiçal já canteado 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 Dizeria nas tantas folhas, no pastiçal já canteado